Música Moradores das vilas de Itapetinga fizeram uma manifestação em uma das rodovias que dará acesso ao parque industrial da cidade. Inconformados com a situação que enfrentam há alguns anos, eles montaram uma barreira com pneus e atearam fogo. A brigada de incêndio da Vucabrasa Zaleia foi acionada para controlar as chamas. De longe, a polícia militar acompanhou toda a movimentação. O motivo do movimento é a falta de infraestrutura na avenida Júlio José Rodrigues. A avenida está passando por um processo de reconstrução desde a última gestão e até o momento a obra ainda não foi terminada, causando alguns problemas na localidade. Os moradores cobram demais do presidente Dimas e sua diretoria. Então, eu tomei essa atitude de fazer essa manifestação. Por quê? Porque o povo sofre demais. Nós temos a avenida Júlio José Rodrigues, que o ex-prefeito começou essa obra, entendeu? Deixou aí, perdeu a política. O prefeito José Carlos Moura começou a obra, não terminou. Já vai fazer três anos que o prefeito José Carlos Moura está aí nessa prefeitura. Nada faz. A gente já está cansado. Nós não estamos aqui nessa manifestação fazendo perseguição ao prefeito. Eu sou sincero em dizer que eu voltei no prefeito, mas é uma manifestação passiva, certo? Todos, com todo respeito, ninguém passou do seu limite, porque nós estamos aguardando. Não foi uma promessa do governo em asfaltar, em reformar essa avenida, certo? Ele deveria dar continuação o mais do jeito possível, que o povo das vilas estão sofrendo. São nove vilas depois da ponte. Queria dizer que a dificuldade maior que nós estamos tendo aqui na vila, é porque quando chove, o desvio dessa pista se torna assim aqui para o bairro. Quando vai para dentro do bairro, o número de veículos é maior. Quando não está chovendo, o número de poeira é maior, entendeu? Então nós temos crianças, temos pessoas adultas que sofrem. É uma manifestação justa da Associação de Moradores, que combinou com essas pessoas aqui, em vista do problema que tem a avenida Júlio José Rodrigues. Acho que toda manifestação pacífica, cordeira, dá no resultado que se deu. Esperamos que essa obra seja concluída, porque é uma cobrança de muito tempo, não só da Câmara de Vereadores, de toda a comunidade das vilas. E a Associação realmente fez uma manifestação importante, e esperamos que essa situação seja resolvida. Isso perdura por muito tempo, essa obra. Não sabemos de quem é o causador, porque o prefeito, lá em Brasília, estava presente, disse que o governador não tinha nenhuma responsabilidade, e que o recurso já estava na conta. Portanto, não justifica tanto tempo essa obra parada, prejudicando todos os moradores desse lado da cidade, as indústrias, principalmente a Azaleia. Nós estamos aqui apoiando e com os moradores das vilas, mostrando que o povo de Itapetinga já está indignado, inconformado com essa situação. Então, é mais uma forma da população se expressar e chamar o poder público para uma situação que a gente já não aguenta mais, e que a gente precisa de providências urgentes, para que a gente acabe com esse sofrimento, tanto dos moradores como dos comerciais. Os moradores das vilas foram encaminhados pelo centro da cidade, encerrando a manifestação em frente à prefeitura. Autorizado a falar sobre o assunto, Carlos Leôncio, secretário de meio ambiente do município, comentou sobre a manifestação e citou as dificuldades enfrentadas em terminar a obra. Foi uma manifestação pacífica, na qual a gente observa a manifestação de algumas pessoas, principalmente sobre a associação dos moradores da Vila Isabel, e a gente acha positivo, a gente vive em um país democrático e a gente tem que permitir que as pessoas façam qualquer tipo de manifestação. Infelizmente ou felizmente ou não, antigamente qualquer movimento mantido pelos grupos sociais, eles eram reprimidos à força e hoje não, a gente está aqui para debater, para discutir, para ouvir, com o andar dessa carruagem, com o andar dessas obras. Infelizmente, a empresa que está aí é uma empresa pequena, ela não teve condições ainda de concluir essa obra. Infelizmente, a população da Vila fica sofrendo. Mas saibam que tanto o prefeito quanto todos os seus secretários estão preocupados com essa obra, porque é como se diz assim, nós não queremos ver que as pessoas sofram e que a gente, nós não estamos de braços cruzados. Mas infelizmente, a gente se debruça sobre o sistema burocrático que o país existe existe em relação aos contratos, às licitações dessas empresas. E infelizmente, a gente não pôde fazer nada para poder trocar de empresa, porque se trocássemos de empresa no início da gestão, esse processo ainda se arrastaria e, consequenteza, a população sofreria muito mais do que está sofrendo agora. Legenda Adriana Zanotto